Olá pessoal, mais uma vez aqui o Enéas do site www.equilibrocontínuo.com.br Transforme a sua vida com a EFT Antes de mais nada, antes de entrar e dar um exercício prático de fazer a EFT hoje Eu gostaria de dar algumas dicas de como fazer a EFT para ter um resultado melhor De um modo geral, as pessoas têm tido ótimos resultados com a EFT Fazem a EFT e eu tenho recebido ótimos relatos de experiências As pessoas falam, ah, fiz a EFT e resolvi isso, fiz a EFT e resolvi aquilo Enfim, a EFT é uma ótima ferramenta, simples e muito eficaz Porém, muitas vezes nós nos perdemos dentro dessa simplicidade da EFT Muitas vezes nós não sabemos como fazer direito E é por isso que eu gostaria de deixar um recado aqui nesse vídeo hoje Uma das maiores dificuldades no trabalho da EFT É que muitas vezes nós focamos no diagnóstico e não no problema em si E nós não conseguimos ver muita diferença nisso Ora, quando eu digo diagnóstico, por exemplo, nós damos Digamos, eu tenho uma doença Então eu vou fazer a EFT Digamos, a minha doença é uma Diabete Vamos dizer um exemplo, uma diabetes Então você vai lá fazer a EFT Mesmo que eu tenha essa diabetes A minha alma me aceita profunda e completamente Ora, gente, isso não vai resolver nada Porque diabetes é o nome de uma doença É um diagnóstico que foi dado É a mesma coisa como eu costumo brincar E dizer assim Teve gente já chegando pra mim Perguntando se daria certo Chegar e fazer assim Faz a EFT assim Mesmo que eu tenha barriga muito grande Eu me amo e me aceito profundo e completamente Com a esperança de que a EFT vai resolver o problema da barriga Isso não vai resolver dessa maneira Então se eu posso dar uma dica da EFT Não entre pelo diagnóstico Mas entre em uma dessas Nenhuma dessas três entradas Seja pelo sintoma Seja pelo sentimento Ou seja por alguma lembrança em relativo a isso Olha, quando eu falo sintoma Pode ser, você pode dizer Bom, eu vou trabalhar um sintoma Pode ser algo muito paliativo Mas muitas vezes funciona Você trabalha no campo energético E resolve Então digamos Eu estou com uma dor de cabeça A dor de cabeça Ela tem as suas causas Mas você talvez trabalhando na dor de cabeça Você tende a se acalmar E acabar com a dor de cabeça A mesma coisa com dores nas costas Ou dores no corpo De uma maneira geral Então você está trabalhando no sintoma Você também pode trabalhar Na emoção Na emoção quer dizer o que? Vamos dizer O exemplo que eu dei Na brincadeira Da barriga grande Essa barriga grande Me deixa muito deprimido Essa barriga grande Me deixa muito envergonhado Então você trabalha Nesses sentimentos Isso tende a abaixar Não vai abaixar a barriga Mas vai abaixar A carga A vibração negativa Em relação a isso E consequentemente Você vai ter uma nova atitude Para ter uma nova vida E assim poder Consequentemente Acabar com a barriga Não é que vai acabar assim De uma maneira mágica De uma hora para a outra E depois A terceira etapa Seria Tente trabalhar Em alguma lembrança Alguma lembrança Por exemplo Você se sente mal Por alguma coisa E você se lembra De que em um certo dia Te falaram tal coisa Pesada para você Foi traumatizante Para você Então você faz Em relação àquele evento Aquela lembrança Do passado Isso Tende a tirar A carga negativa Também E resolver o problema Portanto Na EFT O necessário É o foco O foco da emoção O foco no sentimento O foco Ou talvez No sintoma No sintoma físico Ou o foco Na lembrança Que te traz Tanto sentimento Dentro de você Então vamos trabalhar No foco Então digamos Por exemplo Que o seu problema É Geralmente o problema É falta de dinheiro Ou falta De um relacionamento Amoroso Então Digamos Entramos Damos o exemplo Da falta de dinheiro Meu problema É falta de dinheiro Ora Se você for fazer EFT assim Mesmo que eu tenha Falta de dinheiro Me amo Me aceito Profundo completamente O resultado Vai ser quase que nulo Talvez você se acalme Um pouco Mas isso não vai trazer Dinheiro para você Você tem que ir Um pouco mais fundo Nas raízes da questão Do que está impedindo você De ter mais dinheiro O mesmo Em relação a ter Um amor na vida Ou ter uma boa saúde Na vida E assim vai Então vamos Vamos fazer um exercício De novo Um exercício genérico Nós vamos fazer Esse exercício E dessa vez Vamos dar o exemplo Eu tenho meu problema Falta de dinheiro Para não dar o problema A minha barriga grande Meu problema Falta de dinheiro Ora Então vamos lá Nesses três campos Que eu falei O primeiro seria Do sintoma É sintomático Vamos ver Quando você fala Eu tenho problema De falta de dinheiro Você sente algum Algum sintoma No corpo Às vezes é possível Às vezes é possível Então por exemplo Quando eu penso Na minha falta de dinheiro Me dá um tremor Me dá um aperto Na garganta Então a ideia É fazer a EFT É para esse aperto Na garganta O mesmo aí Fica também Uma outra dica Às vezes Quando nós temos Um problema físico Uma dor Uma dor no ombro Uma dor no peito Uma dor no braço Uma coisa assim Nós também podemos fazer Para a dor em si Focando na dor E a dor tende a passar Maravilhosamente bem Então voltando Ao nosso exercício Da falta de dinheiro Tente em ver Agora pense assim Meu problema é Eu vou deixar entre aspas Mas eu vou falar O exemplo Da falta de dinheiro Digamos que você fale O seu próprio exemplo O meu problema é Falta de dinheiro Fale isso em voz alta Repita comigo E veja se isso Vibra em você Em algum lugar do corpo Vibrou? O meu exemplo Foi um aperto na garganta Talvez você tenha sido Um frio na barriga Pode ser Vamos lá Então Eu vou falar Você repete De acordo com a sua realidade Ok? Então vamos lá Mesmo que meu problema Seja Falta de dinheiro E Só de pensar nisso Me dá um aperto na garganta Eu ainda assim Me amo e me aceito Profunda e completamente Apesar desse aperto na garganta Só de pensar na falta de dinheiro Eu me amo e me aceito Profunda e completamente Apesar desse aperto na garganta Só de pensar na falta de dinheiro Eu me amo e me aceito Profunda e completamente Vamos lá No início da sobrancelha Esse aperto na garganta Vai focando No sintoma Esse aperto na garganta Esse aperto na garganta Ah, esse aperto na garganta Só de pensar na falta de dinheiro Eu tenho problemas de dinheiro E só de pensar nisso Me dá um aperto na garganta Esse aperto na garganta Esse aperto na garganta Solta bem o ar Deixa a respiração leve Livre E veja agora Fale de novo O meu problema é Falta de dinheiro Deu de novo Aperto na garganta Está forte Eu aperto ou não? E assim vai Dessa maneira Nós estamos trabalhando A questão Dos sintomas do corpo Em relação As nossas vibrações energéticas E o resultado É muito bom Agora vamos Pela segunda etapa Os nossos sentimentos Então você pode ter Inúmeros sentimentos Em relação ao seu problema No caso aqui Seria a relação A falta de dinheiro Então Eu poderia fazer Uma frase assim Tipo Só de pensar Na minha falta de dinheiro Eu me sinto Menosprezado Em relação a outros Então vamos lá Vamos fazer No ponto karaté Mesmo que eu me sinta Menosprezado Em relação A meus amigos Em relação A meus primos Em relação A meus irmãos Em relação Ao povo em geral Porque eu não tenho dinheiro Eu ainda assim Me amo E me aceito Profundo E completamente Mesmo que eu me sinta Mais baixo Que os outros Porque eu não tenho dinheiro Eu ainda assim Me amo E me aceito Profundo E completamente Mesmo que eu me sinta Mais baixo Que os outros Porque eu nunca Tenho dinheiro Eu ainda assim Me amo E me aceito Profundo E completamente Solta um pouco A respiração Vamos lá No início A sobrancelha Eu não tenho dinheiro Do lado do olho Só de pensar nisso Eu me sinto Menosprezado Embaixo do outro Do olho Os outros Os outros Têm mais Do que eu Eles têm Mais vantagem E eu me sinto Mais baixo Eu me sinto Mais baixo Do que os outros Por falta de dinheiro Eu não me sinto Bem na presença Dos meus amigos Dos meus irmãos Dos meus primos Do povo em geral Porque eu não tenho dinheiro Eu me sinto Mais baixo Porque eu não tenho dinheiro Viram o exemplo Nós vamos pelo sentimento E assim vamos Faça uma lista De todo o seu sentimento Em relação ao seu problema E vai Vai fazendo Até ficar mais calmo Até as energias mudarem Então nós falamos já Da questão sintomática Nós falamos Da questão Do sentimento E nós também Podemos falar Na questão Do Das recordações Lembranças Que nos vêm Em relação a isso Então por exemplo No caso O exemplo Da falta de dinheiro Pode ter uma mágoa Que você guarda No coração Naquele dia Que Chegaram pra você A sua namorada Chegou pra você E apontou pra você E falou Você não serve pra nada Porque você não tem dinheiro Então aquilo Ficou preso No seu coração Então vamos lá Mesmo que eu guarde Ainda essa mágoa Daquela minha ex-namorada Que apontou pra mim E disse que eu não valia nada Porque eu não tinha dinheiro Eu ainda assim Me amo e me aceito Profundo e completamente Mesmo Que eu guarde essa mágoa Porque ela falou Daquela maneira pra mim Dizendo que eu não tinha dinheiro Eu ainda assim Me amo e me aceito Profundo e completamente Mesmo que eu ainda lembre Daquele dia Que ela falou isso pra mim Que eu não valia nada Porque eu não tinha dinheiro Eu ainda assim Me amo Como eu sou Agora Vamos lá A nossa rodada Nisso Sobrancelha Ela falou aquilo pra mim E me deixou magoado Até hoje Só porque eu não tenho dinheiro Ela falou que eu não servia pra nada Porque eu não tenho dinheiro Ela falou que eu não servia pra nada Porque eu não tenho dinheiro Como eu guardo mágoa Naquele momento Ela falou Que eu não servia pra nada Porque eu não tenho dinheiro Aquele dia que ela falou Que eu não servia pra nada Porque eu não tenho dinheiro Ah, solta a respiração Veja São exemplos E como nós temos que tratar o assunto Tanto na maneira sintomática Ou na maneira emotiva Quanto na maneira Da lembrança Pode ter vários Vários aspectos Em relação ao seu problema No caso Eu dei o exemplo Da falta de dinheiro Ele pode ter vários Vai fazendo Não tenha pressa Tente anotar Item por item Vai fazendo Um por um Até você começar A ficar cada vez mais livre E chega um momento E fala assim Eu não me interessa Se ela falou aquilo Naquela época Ela falou e tudo bem Agora eu estou em outra Agora eu me sinto bem Mudando a sua vibração Você muda o seu problema Então digamos Se o seu problema Falta de dinheiro Se você mudar Sua vibração Hoje Com certeza O dinheiro pode começar A entrar mais Em sua vida É uma questão De vibração Então dentro da EFT Nós trabalhamos Com foco Nesses três Nesses três pontos Para exatamente Mudar a vibração Em relação ao problema Mudando a vibração Nós mudamos A nossa vida Gente Eu desejo para vocês Muita paz Muita saúde Principalmente Muito bom humor Muito obrigado E não deixem de Visitar o meu site www.equilibriocontinuo.com.br Lá você vai encontrar Muito mais informação A respeito da EFT Tchau gente Obrigado